Para você que está procurando um carro zero, principalmente um sedã médio, tem muita opção no mercado. Mas aqui na Kia, hoje, nós vamos falar do Cerato. Tudo bom, Eduardo? Olá, amigos do Vice-Motor. Gostaria de hoje apresentar o Cerato, que é uma grande opção dentro do segmento de sedãs médios. Hoje, talvez, o mercado mais competitivo seja nesse segmento, realmente, de carro, assim, na faixa de seus 72, 74 mil reais. O Cerato da Kia, hoje, com uma carroceria maravilhosa, o desenho do carro mudou completamente. E eu acho que quem compra um carro zero hoje, quem está buscando a compra de um carro zero, um dos principais itens que a pessoa observa é, realmente, a beleza do carro. E eu acho que o Cerato cumpre muito bem esse papel. Carro lindíssimo, os faróis em LED, que é um item de segurança, mas agrega a beleza ao carro. Carro com cintura alta, que também é um item de segurança, para que comporte três barras de proteção lateral, mas é uma tendência de desenho atualmente. O Cerato vem equipado com motor 1.6. É o 1.6 mais potente no mercado brasileiro. Ele é flex. E por que 1.6? Por que? Ele tem potência de um carro, às vezes, com motor 1.8 até 2.0 e a economia de um motor 1.6, que, agregado ao câmbio de seis marchas, torna o carro extremamente gostoso de conduzir e bastante econômico. Eduardo, o que faz um cliente chegar aqui na Kia e escolher o Cerato? Michel, acredito que seja o pacote que o carro oferece para o comprador. Câmbio seis marchas com borboleta no volante. Borboleta ativa significa que a qualquer momento você pode tocar na borboleta e vai trocar as marchas para você. É ar-condicionado, duas zonas independentes, automático. Computador de bordo, espelhos retrovisores com pisca em LED, com dobramento elétrico. Acho que é um outro item, quem tem garagem apertada hoje em dia, é um outro item muito interessante. E você que está na decisão de comprar seu carro zero, gostaria de convidá-los a vir uma das concessionárias Power Imports e fazer um test drive. Acho que uma das coisas mais importantes para mostrar nesse carro é o nível interno de ruído. É surpreendente. O carro tem um nível muito baixo de ruído interno pelas características de projeto que foi imposta. O assoalho dele é totalmente liso para não ter aquele barulho de vento que é característico porque passa em algumas peças que estão por baixo do carro. Então a Kia cuidou muito desse projeto. Gostaria de convidá-los a vir uma das nossas concessionárias, que são sete lojas em todo o estado de Santa Catarina. Em Blumenau, duas lojas. Em Joinville, Balneário Camboriú, Jaraguá do Sul e duas lojas aqui em Florianópolis. Venha fazer um test drive, venha conversar conosco. E se realmente você não tiver condição de chegar e levar um carro zero, gostaria de oferecer e lembrar a vocês que nós temos muitos seminovos que entraram na troca desses carros zero quilômetro, que eu acho que também pode ser uma grande opção. São carros revisados, com garantia, nota fiscal. Você está dentro de uma concessionária consagrada, nós estamos no mercado há 18 anos. E eu acho que isso que é fundamental, a tranquilidade da tua compra de um carro seminovo ou de um carro zero. É a tua tranquilidade e a tua segurança na hora de comprar. Venha uma das nossas concessionárias e venha fazer um bom negócio conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho